Música 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 Ele sai da bola, então é feito o levantamento Sérgio Busquets Tem o Sérgio Roberto no fundo Messi, Messi, Messi Essa bola acabou saindo do seu campo de defesa Olha o esquadrão aí atrás do Messi Balançou pra cima Acabou colocando a bola pra fora Escanteia o cobrado Luizito Soares, Messi vai pra área Bateu fechado pro gol Rubem Blanco vai pra ela Olha como ele vai pra cima Da marcação, com espaço pra entrada na área Maxi Gomes passou, pediu levantamento pra ele Teres tag Cobrança de falta, Messi Ajudava aqui atrás o Iago Cachou um bom passe, passa Pede na boca do gol, tem o Iago Aí tentou a finalização o José de Busquets E também do Piquet Bola pelo alto Era pro Paulinho Consegue aliviar a defesa do Celta Andres Iniesta De pé direito Faz o levantamento Maxi Gomes Defendeu o Teres tag Voltou Gol Do Celta E é Paulinho Luizito Soares Messi Gol Do Barcelona Equipe do Barcelona Posição de impedimento Luizito Soares manda para as redes Mas já tá parado o lance Com ele Marcava Vamos rever a jogada Pra ver se Hum, rapaz do lado esquerdo Essa aí Colocando com Ivan Rakitic No fundo Tome o cruzamento Primeiro marcador Com facilidade Josabeth Ivan Rakitic Quer dizer O agride um pouquinho mais Uma vez cruzou Luizito Soares Dominou Ajeitou Pra quem vem de trás Era o Paulinho A bola Curugou o Luizito Soares Pro pé Cão Outro bate Chapado Para a entrada da área Ela voltou Reclamação De um toque de mão Ivatite Tenta cavar um espaço Na área Sérgio Roberto Devolve Com o Leonel Messi Gira No momento de 75, 76 Olha a bola Por dentro Paulinho 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 Limpou Goleiro Paulinho São Luizito Soares Que era uma primeira opção Pro pass E o Paulinho Inteligentemente Vai pra finta Tentaram acelerar agora Jordi Alba Devolveu Um golão Luizito Soares Gool Dois marcadores Pra cima dele Chega no fundo Dani Soares Toma o cruzamento Subiu Messi Olha a chegada Da equipe Pelo Celta Iago Aspas Pedalou Tocou Pra trás É pro gol É pro gol É pro gol Gool Do Celta Volta com Ivan Rakitic Vem cruzamento Pra área Esse Ivan Rakitic Aí É um Nesse posicionamento Dessa forma E vem o Messi E vem o Messi E vem o Messi Piquet Piquet Pra fora Ele perde a chance Primeiro bem colocado Ele tinha essas opções Olha como parte o Piquet Parte o Luizito Soares Vem cruzamento Muzica 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 Dessa da E ser E ser Muzica Vem Force Muzica 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 Tchau, tchau.